Olá pessoal, tudo bem? Esse ano parece que a dengue não vai dar trégua. Será que nós vamos ter dengue o ano inteiro, mesmo no inverno? É possível. Então a dengue, pessoal, é uma arbovirose, ela é causada por um vírus que é transmitido pelo Aedes aegypti. Esse mosquitinho que é um terror e que resiste seus ovos aí por longos períodos sem chuva e quando chove nós temos novos surtos. O que nós temos de novidade? Aqueles cuidados de sempre ainda valem, que é evitar água parada, evitar tampinhas, manter o seu quintal limpo. A novidade que nós temos contra a dengue é a vacina japonesa Kedenga, que é uma vacina japonesa muito segura, já há mais de 10 anos pesquisada e agora disponível aí no mercado, né? Disponível em clínicas de vacinação, disponível também no SUS. O SUS está vacinando de 4 a 14 anos por enquanto, com previsão de ampliação, né? E pessoas podem ser tomadas as vacinas de 4 a 60 anos. Então, quem é que pode tomar essa vacina, doutor? Todo mundo de 4 a 60 anos. Qual que é o intervalo? Já tive dengue. Quanto que eu tenho que esperar? Um mês. Então, um mês depois que você teve dengue, você pode tomar a vacina no posto de saúde ou numa clínica particular. Quem não pode tomar essa vacina ainda? Essa vacina, ela é de vírus vivo atenuado. Então, ela protege dos 4 tipos da dengue, uma proteção de 90 a 96% de não pegar a dengue. Então, é muito legal. E tem os 4%, que 100% é só Deus, que podem pegar e vão ter casos mais leves, tá bom? Então, quem não pode gestante, não pode, tá bom? E pessoas que tiveram reações com a primeira dose da vacina ou tem alergia de algum componente da fórmula, também não pode, tá bom? Na prática, acima de 60 anos, ainda também não tem grandes pesquisas, né? Tem alguns médicos já prescrevendo o que a gente chama de off-label, que é a pessoa que não teve, que tem uma saúde boa, mas tem mais de 60 e quer tomar. Essa pessoa pode tomar, desde que tenha uma recomendação médica, né? Na bula, consta apenas de 4 a 60 anos, tá bom? Então, essas são as recomendações da dengue, continue, nós estamos passando por um surto. Se você está com dengue no momento, você tem que se hidratar bastante, tá? Não deixe de ir até um posto de saúde, até um pronto atendimento, tomar um soro. O soro parece que retira das cinzas, né? Resurge das cinzas quando você toma ali 500 ml, um litro de soro com as vitaminas, então a pessoa ressurge das cinzas. Eu já tive dengue há uns 5 anos atrás, tomei a vacina ainda a antiga que tinha, que era a denvaxia, e depois disso eu nunca mais peguei dengue. Eu acho que foi a vacina. Então, temos vacinas boas, já comprovadas cientificamente e bem estudadas há mais de 10 anos, tá bom? Procure um posto de atendimento médico, procure um posto de saúde, procure uma clínica de vacinação e bora vacinar todo mundo, que é, essa vacina tem o potencial de acabar com o vírus, com a crise e com o surto de dengue. Um abraço aí, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.